E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez e dessa vez galera trazendo pra vocês um vídeo maroto pra contar algumas novidades aqui no canal Sunny Play pra poder contar como é que foi a minha viagem pra Curitiba lá no Chinobi Spirit e pra afirmar que eu estou de volta mais vivo do que nunca vocês viram aí já segunda-feira teve vídeo foda de análise aqui no canal Sunny Play pra quem não viu mano, por favor, clica nessa anotação, assiste o vídeo porque eu gostei muito de ter feito esse vídeo, tá muito bacana relembrando as antigas análises aqui do canal Sunny Play quem acompanha o canal Sunny Play desde o começo sabe que o canal Sunny Play ficou muito famoso por essas análises que eu sempre fiz e aí retornando a nossas análises marotas aí mostrando um vídeo muito bacana que tinha vazado de um usuário pilotando o Hydra o que seria o Hydra né, agora é real ou não? não sei, assiste o vídeo aí que você vai saber beleza galera? e é o seguinte, já dado esse aviso eu viajei esse final de semana a partir da sexta-feira pro Chinobi Spirit, inclusive esse vídeo aí do Hydra eu editei segundos antes de viajar, cara foi uma correria, eu nem acredito que eu consegui fazer esse vídeo a tempo era pra mim ter postado no final de semana porém, é que eu sempre levo meu tablet que eu consigo fazer o monitoramento aqui do meu PC e liberar ele de qualquer lugar que eu esteja que eu tenha internet eu consigo controlar o meu computador e liberar o vídeo porém, o meu computador galera estava sofrendo um problema muito sério que podia atrapalhar o canal Sunny Play 100% foi por isso que não teve vídeo nem sábado nem domingo aqui no canal Sunny Play ele estava dando tela azul da morte e por mais que eu reiniciasse levei ele pra assistência deu merda, assim, o PC estava dando tela azul troquei cooler não era isso e mano, eu estava ficando muito preocupado eu estava lá em Curitiba com a cabeça aqui em São Paulo porque eu não sabia o que era que o meu PC tinha e isso podia me foder muito, cara muito de verdade porque como é que eu ia trabalhar sem meu computador? tá ligado? meu computador é muito importante no meu trabalho pra quem trabalha com a internet quem trabalha fazendo vídeos e eu não sabia o que fazer e de repente eu tive uma estala eu falei, cara, isso aí pode ser a memória se for a memória menos mal porque a memória não é um bagulho caro porque lá quando eu levei pra arrumar o cara falou que era a placa-mãe eu ia ter que comprar outra placa-mãe porém a placa-mãe que ele tinha lá era bem fuleirinha minha placa-mãe já é uma placa-mãe mais um pouquinho farruda não é aquela placa-mãe top mas é uma placa-mãe média uma placa-mãe média uma placa melhorzinha do que a que ele tinha lá e velho, eu estava muito preocupado com isso porque uma placa-mãe boa é de 300 a 600 pila então ia ser um buraco no meu orçamento ainda mais porque eu viajei e gastei pra caramba lá em Curitiba que é uma cidade um pouco e algumas coisas é meio cara e alguns serviços é um pouco cara e teve passagem aérea, táxi então é foda teve um arrombinho aí no meu orçamento mas eu fiquei preocupado chegando aqui eu peguei a memória do computador do meu irmão que é um PC também bacaninha a memória pelo menos era parecida com a minha coloquei e simplesmente ligou perfeitamente sem tela azul, sem problema nenhum e eu consegui liberar outro vídeo pra vocês e estou hoje trabalhando voltando ativo com o canal Sunplay normalmente sem preocupações hoje eu vou estar indo pra São Paulo vou pra casa do Patife, meu amor então vocês vão ver vídeos nossos aí juntos Together Together Everyone e a gente eu vou lá pra casa dele ele mora perto de algumas lojas bacanas de informática que tem um preço bacana e eu vou pegar lá velho uma memória fodinha porque eu não quero ter problema com isso cara não é a primeira vez que dá esse problema no meu computador eu já tive problemas como esses outras vezes e eu não quero ter tão cedo então é o seguinte fui pra Curitiba galera sexta-feira foi muito foda viajei de avião documentei tudo pra próxima temporada do Uma Semana com o Sunplay e foi simplesmente foda não tenho o que reclamar cheguei lá em Curitiba bacaninha a sexta-feira não aproveitei porra nenhuma por quê? porque eu fiquei 4 horas numa lan house enviando o vídeo que eu liberei na sexta pra vocês mano eu tava no aeroporto de Congonhas quando eu recebo no WhatsApp a mensagem que tinha saído a data oficial cara eu quase chorei não porque saiu mas porque eu não tava em casa não podia trabalhar não podia trazer um vídeo foda pra vocês isso me deixa muito chateado cara porque sempre quando sai novidade eu quero estar aqui em casa pronto pra poder trazer um vídeo foda pra vocês eu não consegui trazer aquele vídeo mega produzido mas eu sei que eu trouxe um vídeo legal que eu consegui trazer todas as novidades que veio foi um vlog simples sem edição sem firula sem porra nenhuma e velho eu fiquei lá 4 horas na lan house dormindo morrendo de sono porque a viagem é desgastante e fiquei lá pra poder liberar vídeo pra vocês e missão cumprida me sinto muito feliz por isso infelizmente sábado e domingo não teve como eu postar vídeo eu já tinha vídeo pronto que foi esse vídeo aí do Hydra já tava pronto aqui em casa porém eu não consegui liberar porque não tinha como não tinha como eu enviar o vídeo daqui do meu PC sendo que ele não tava ligando no sábado aproveitei lá o evento muito obrigado a todos os inscritos que colaram no Cherub Spirit muito obrigado a todos os inscritos que vieram falar comigo porque tinha gente que eu sabia que me conheceu me viu mas falou cara não vou falar com o cara tô com vergonha eu não sei se é teve inclusive um que veio falar comigo falou mano você é o Sunny Play eu falei sou velho ele não não é eu mano sou eu ele ah não é mano ele me prova então eu falei tipo vou na Islos Santos tá ligado sou eu porra e velho enfim esse cara se ele tá vendo o vídeo agora era eu cara era eu e ele perdeu saiu andando porque ele não acreditou que era eu muito obrigado ao todo mundo Rogério toda a galera lá do Chinob que me decepcionou muito bem muito obrigado a Karina a namorada dele cara que me atendeu super fodamente ao Igor da agência de viagens cara todo mundo que me recebeu muito bem em Curitiba eu tava sozinho então tava dependendo desse apoio da galera e foi uma viagem simplesmente sensacional eu amo Curitiba amo essa cidade amo os meus inscritos de Curitiba porque foi o meu primeiro encontro o que eu fiz foi lá e a galera sempre me recepcionou muito bem os inscritos são meio calorosos então galera do caralho eu tô já louco pra voltar pra Curitiba porque é uma cidade que eu me sinto muito bem inclusive eu quero morar lá algum dia espero que em breve vamos aguardar então é a galera que é de outros estados outras cidades eu quero muito ir visitar vocês só tô esperando a oportunidade e também uma grana assistam meus vídeos me deem dinheiro pra eu poder visitar vocês porque é caro pra caralho velho essa viagem de Curitiba foi aí menos mil reais na conta mano foi foda mas enfim foi muito gratificante fiquei muito feliz e se tiver evento aí na sua cidade manda lá uma mensagem pros caras pra tentar entrar em contato comigo que eu terei muito prazer de ir pra qualquer evento que tenha na sua cidade certo? seja ela no Nordeste seja ela na região Sul Sudeste não importa eu quero muito ir aos meus inscritos porque são vocês que motivam esse trabalho que eu faço aqui na internet e vocês são do caralho velho meus inscritos a Mafia Sane Play é mano na moral um dos melhores inscritos que tem cara não tenho palavras pra descrever não tenho palavras pra agradecer eu só digo que eu sou muito feliz por ter os inscritos que eu tenho beleza? aguardem que vai sair uma semana Sane Play vocês vão ver como é que foi tudo pode demorar um pouquinho vai demorar até um mês pra sair porque né sabe como é que é eu quero cobrir todos os eventos que eu vou participar agora nesse próximo mês pra poder trazer pra vocês um bagulho completinho e eu quero agradecer todos os meus inscritos que foram e teve uma galera que me deu presentes cara foram presentes simples mas eu sei que foi do coração e isso me deixa feliz beleza? então eu vou mostrar pra vocês então eu vou mostrar aqui pra vocês os presentes primeiramente ó eu ganho aqui ó dois botons tão vendo? um é do símbolo do V do GTA V e o outro aqui da palavra toda Grand Theft Hour 5 os caras que me deram eles não deixaram o nome cara mas eu lembro muito bem do roxinho cara que foi é porque galera foram muita gente que veio trocar ideia comigo só os que eu troquei ideia mesmo que eu conversei assim que eu fui trocar ideia foram mais de 80 inscritos tirando a galera que vinha só tirava foto nem se identificava ou vinha trazer um presente e também não falava o nome me perdoe se você foi o cara que me deu bottom por favor comente aí embaixo ou me manda um tweet que eu vou agradecer de coração mas eu sei quem é você eu lembro do seu rosto era um menininho pequenininho do cabelinho liso cara muito obrigado então galera eles vieram me dar até quando eu tava assistindo o show do Mamilos Molengas olha como é que eu lembro cara então muito obrigado também ganhei aqui ó teve esse menino que me deu um desenho aqui ó o Raj ele fez uma montagem aqui ó olha que bonito o Sunny Play gostoso que coisa bonita é nóis Sam valeu mesmo Raj ele me deu esse presente aqui quando eu tava sentado conversando quando eu tava com os inscritos perto da praça de alimentação então muito obrigado Raj de coração cara eu tô muito gostoso nessa montagem aqui teve essa cartinha aqui que eu recebi cara muito obrigado é eu vou ler aqui pra vocês deixa eu ver aqui o nome do do menino que viu foi o João Vitor João Vitor Soares ele escreveu assim pra mim Sam já que não consegui te dar um presente prefiro fazer uma carta que pra mim já é um presente cara muito obrigado Sam sou muito fã do seu trabalho curto todos os vídeos fico impressionado com seu conteúdo sou também seu admirador sempre gostei do seu canal foi um sonho quando eu te vi aqui em Curitiba você é muito foda espero quando o meu canal crescer ser igual ao seu Sunny Play aqui vai a minha admiração por você continue assim espero te ver mais vezes do seu amigo e fã João Vitor Soares para Sunny Play João Vitor muito obrigado de coração cara pra mim essa carta foi muito mais especial do que qualquer presente cara pode ter certeza eu prefiro muito mais ver esse carinho que vocês tem por mim do que qualquer presente do que qualquer coisa então cara muito obrigado João Vitor Soares de coração mano tamo junto é nóis Mafia Sunny Play pode ter certeza de eu ler essa sua carta no hotel eu fiquei bem emocionado cara muito obrigado de coração velho é nóis vamos aqui para os próximos presentes galera eu ganhei além desses dois botons eu ganhei mais esses dois botons aqui que foi do Lothar mano ele achou que eu não ia lembrar o nome dele mas eu lembrei Lothar é nóis moleque ele me deu esses dois botons aqui ó o Lothar teve esse aqui do Dragon Ball e teve esse aqui também que é uma vida do Mario olha que maravilha agora eu tenho uma vida extra aí ó me ajudando então Lothar muito obrigado cara pelos presentes eu nunca vou esquecer tamo junto mano eu ganhei também aqui galera algumas correntinhas e eu também não vou lembrar o nome só um deles que deixou o nome comigo porque a galera chegava e me dava presente e ia embora então mano se você me deu algum presente se identifique para eu poder falar aqui no vídeo um foi esse aqui ó que foi uma poção da vida eu também lembro do carinha que me deu mano muito obrigado de coração tamo junto ó é nóis deixa uma mensagem também que eu vou responder você e a galera que for deixar mensagem dizendo que foi que deu eu combinei um código um código para nego não falar que é e não é mano então fala que foi você e deixa o código que eu já vou saber demorou e se alguém comentar depois eu vou ver lá pelo tempo de postagem então não tem como me enganar não é nóis tamo junto esse aqui ó ganhou uma bala mano quase que eu não passo no aeroporto por causa desse presente mas é nóis foi o Wendell Tyves que me deu Wendell Tyves é nóis mano é o bagulho do Call of Duty demorou é nóis teve também esse daqui ó parece o símbolo de enfermagem mano muito louco também o cara não se identificou mas mano muito obrigado de coração o cara tá aqui comigo eu vou guardar com muito carinho pode ter certeza demorou galera é o seguinte esses foram os presentes mano eu adorei todos eles inclusive eu já voltei ontem de viagem com esses dois botos combina com o meu boné de Los Santos e galera de coração eu só tenho a agradecer a todos vocês porque vocês são meus inscritos especiais cara não sei o que seria do Sony Play ser os meus inscritos não seria nada né velho porque o canal ele cresce a base dos inscritos e produção de conteúdo muita correria eu peço desculpa pra galera por ter ficado esses dois dias sem postar vídeo é porque como eu já falei pra vocês eu deixei conteúdo pronto mas infelizmente não teve o que fazer galera meu PC tava fudido e não tinha como eu arrumar ele lá de Curitiba tá ligado na verdade esse vídeo que eu tinha editado ele era pra ser publicado na sexta o vídeo do Hydra porém saiu novidade eu falei melhor até porque eu já tenho conteúdo eu posso gravar esse vídeo contando essa novidade da data já posto na sexta e vai ter vídeo no sábado no caso eu ficaria só domingo sem postar vídeo eu poderia gravar alguma coisa lá com o Drizzy e postar pra vocês porém infelizmente não foi o que aconteceu em razão do meu PC ter fudido desanimei total e fui focar no evento porque não tinha o que fazer daqui mas eu já resolvi o problema graças a Deus tá tudo certo eu já sei qual é o problema já tá resolvido de meu ter pelo menos pra trabalhar durante essa semana espero que não dê mais problemas e espero trazer mais um outro vídeo hoje pra vocês meus amores beleza? se não tiver é porque algo aconteceu certo? tô na correria porque eu vou viajar hoje pra São Paulo pra ver o Patife mas enfim eu vou viajar pra Business ah, vocês vão ver mano mas o bagulho é foda foda demorou? então galera que está reclamando porque tem muitos vlogs no canal mano mano concentra no conteúdo que bagulho é louco beleza? eu tô providenciando coisas maravilhosas pra vocês esse mês realmente vai ter bastante evento eu vou participar agora se você tá pensando que isso é uma coisa ruim não é porque é algo bom pra você e nesses eventos eu estarei trabalhando gravando uma semana com o Sunny Play então futuramente vocês vão entender que tudo vai fazer sentido vocês vão ver que tá tudo tava sendo produzido conteúdo a todo momento pra vocês e mano aniversário do GTA espero produzir um bagulho bem legal pra vocês tá bem em cima teve problema no PC mas enfim eu vou trazer algum bagulho legal certo? então esse vídeo é só pra dar esse aviso pra vocês e já vou preparar mais um vídeo hoje pra vocês também mais um vídeo legal demorou meus inscritos muito obrigado por todo esse carinho por toda essa essa amizade que a gente tem formado durante esse tempo me desculpe se você me viu lá eu acabei te ignorando ou pro som alto ou por coisa do tipo não foi a minha intenção a minha intenção foi pra ir lá e todos os inscritos trocar ideia comigo se você me viu e não viu eu trocar ideia perdeu a oportunidade de conversar comigo e trocar ideia porque eu conversei tipo de sentar no chão pra conversar com o inscrito cara então eu tava cansado mas foi foda não tenho o que reclamar e por falar nisso eu gostaria de agradecer de coração o pessoal da PSN Games DF que me mandou um controle novo de Playstation 3 eu reclamei que os meus dois controles estavam quebrados eu vou fazer a manutenção deles porque eu não vou jogar dinheiro fora assim mas mano olha PSN Games DF mandou o controle de Playstation 3 que eu tava precisando então muito obrigado galera da PSN Games DF vocês são do caralho e velho é isso eu vou poder gravar o vídeo agora sem problema fazer as lives com todo o amor e dedicação pra vocês meus queridos demorou o link aí com 5% de desconto lá na PSN Games DF tá aqui na descrição Sam 5 você pode usar lá e ter desconto nas suas compras que já são baratas pra caramba demorou? então confira já tá lá a pré-venda do GTA 5 pras novas gerações galera corre lá que tem coisa boa pra vocês certo? então é isso aí pessoal esse vídeo só pra avisar isso espero que vocês tenham gostado aí é só um recadinho mas se quiser deixar aquela avaliação marota só deixar o like marota adicionar o vídeo favorito se não é inscrito ainda no canal Sunnyplay venha se juntar a máfia e poder me encontrar nos inscritos se inscreva no canal Sunnyplay compartilha o vídeo com os amigos e é isso aí galera eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aquele abraço e...